Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo E galera, como eu falei que ia dar continuidade e ia ter um momento também da gente ir soltando os peixes aqui Mas antes disso galera, eu quero mostrar ali para vocês que já está pronta aqui a nossa borda do lago Eu apenas encurtei do lago anterior que era muito mais longo, porque o lago era bem maior Existem algumas falhas, mas isso com o tempo eu vou corrigir Aquela tauba já era mais larga que usava lá E mais para frente eu vou estar acertando esses detalhes aí Inclusive cara, estou querendo pintar essas taubas Porque agora como o lago ali e o fundo é preto, não combina tanto Olha só como é que fica Vai e desfoca aí, isso Ah, focou de novo, desfocou Meu Deus, vai e foca Ah, foi Então, para a gente ter uma borda muito mais que combine com a cor do lago Eu estou pensando em pintar, principalmente na cor cinza Eu acho que vai ser uma cor que vai ficar um pouco neutra e que deve se aproximar aí de algo legal Vamos falar dessa forma Galera, então o que eu vou fazer aqui agora? Nós vamos pegar ali, eu vou transferir até aqui Eu vou... Espera aí, só um momentinho Tem que ir Desligar a bomba Espera aí Vou desligar a bomba agora aqui, vai começar a encher Só que eu preciso fazer a água aí para lá E eu preciso jogar... Ah tá, espera aí Tive uma ideia O que nós vamos fazer? Olha só Só vou esperar a água descer suficiente Vou pegar esse cano aqui, vou virar para o lado de lá E vou ligar a bomba de novo O que vai acontecer? Uma parte da água volta, porém outra parte desce Entendeu? Até que vai acontecer de toda a água de lá, né? Entra no lago E como vocês podem ver, eu tinha enchido metade do lago Porque o restante vai ser preenchido com aquela água Ali tem mil litros E aqui mais mil litros Então nós teremos dois mil litros aqui desse lago O lago anterior tinha uma média de quatro mil litros Quando ele era maior Vai ficar muito mais espaçoso ali para os peixes Só estou esperando aqui agora Deixa eu ver aqui Bom, agora que a gente vai fazer a bomba de novo Fazer com que parte da água vá pular de lá Enfim E aí quando a água estiver bem pouquinho aqui Eu pego os peixes com muito mais facilidade Eu conseguiria inclusive arrastar praticamente a caixa Até lá e talvez despejar tudo isso Talvez, não sei Vamos ver o tanto de água que vai ficar aqui ainda dentro, né? Porque a caixa vai pesar Mesmo com um tanto de água assim Com a caixa daqui de tamanho É muita água Aí como vocês podem ver, ó A água onde já está O fluxo Rapidinho já vai baixando O lago lá já está praticamente quase enchendo todo Onde já está o nível Ou seja, a água está Entrando aqui Desce para o filtro Está voltando uma parte Aqui nessa geladeira E outra parte está indo direto para o lago Está vendo? Porque aí a água está descendo ali Chega aqui Entra aqui Está vindo aqui, ó Aí rapidinho vai enchendo Galera, olha só isso aqui, ó Baixou rapidinho, cara É porque no vídeo é cheio de corte, né? Mas aqui foi muito rápido, velho Olha só Cheião já Levemente ali Só as bordinhas que ficam Vou descendo a água aqui ainda Claro, né? Já desliguei a bomba ali Tem um pouco ainda aí dentro Que a gente vai tirando E vai jogando para lá Vai subir mais um pouquinho o nível E vai subir mais um pouquinho E vai subir mais um pouquinho Bom, galera, está aí, ó O lago, os peixes Vocês estão vendo aí, ó Olha o Oscar aqui, ó E olha que hoje, ó Está meio nublado O dia praticamente ficou Semi nublado Olha só como está para lá Sem iluminação não Sem sol, né? Praticamente E ainda assim, ó Dá para ver ali um Oscar Estilápias Entendeu? Não é impossível ver o peixe Assim Para mostrar na câmera aqui, né? Você tem muito esse reflexo aqui Então atrapalha bastante realmente Mas ainda assim, ó Não é impossível Dá para ver ali os peixes Tranquilo, ó Eu estou com o naré aqui O jaguar do lado Entendeu? Pessoalmente A visibilidade é muito melhor, né? Eu estou vendo perfeitamente os peixes E sobre o substrato, galera Que eu já comentei no vídeo anterior Eu ainda vou ver qual que eu vou colocar Porque realmente eu pretendo colocar areia Por causa do grano ser muito pequeno E evitar, né? Causar algum furo na lona Mas também tem um detalhe A respeito da areia Porque muita gente, né? É muito comum o pessoal usar areia branca Mas eu particularmente Não estou querendo optar pela areia branca Eu estou querendo optar pela areia amarelada Tipo de praia, né? Porque lá no início do canal Quando a gente teve o nosso primeiro lago Nesse lago A gente usou areia amarelada Areia tipo da praia E na época, cara Eu achei muito lindo Eu achei que ficou muito bom Eu acho, né? Assim, bem provável Que eu vou usar essa areia, né? Mais amareladazinha aí Que eu acho que fica bem bonito também E isso aí vai deixar, né? Os peixes assim, ó Que nem os oscas, né? Mais destacados Quando a gente olhar de cima Por conta, né? Que vai estar levemente amarelado assim O fundo Então a gente vai ver Os peixes com mais definição, né? Apesar de que eu ainda consigo mostrar aqui pra vocês Os oscas aqui, ó Tem os outros dois aqui As cores deles agora ficam bem chamativas O vermelho Na câmera nem parece tanto, né? Mas pessoalmente tá bem mais vermelho As tilápias agora Muito mais bonitas, né? Ao invés de elas ficarem todas desbranquiçadas Agora elas ficam alaranjadas Roseadas Agora essas tilápias aqui, ó Essas escuras Eu com o tempo vou estar removendo elas, né? Pra dar mais espaço Claro, né? Ficou bem menor Obviamente, sim Eu sei, né? Porque o lago era até lá E eu dividi na metade Então ficou bem menor Mas ainda assim é 2 mil litros Dá pra botar alguns peixes legais Fora, galera Que eu tenho que lembrar aqui sempre, né? Que eu sei que tem muita gente aí Que ficou triste, né? Que eu diminui o lago Mas eu preciso de espaço Eu preciso ter esse espaço aqui Onde eu quero fazer outros lagos Eu quero trabalhar com outros peixes Eu quero ter outros peixes E só é possível se eu utilizar o espaço Foi a melhor forma que eu encontrei Porque eu tava tendo um lago muito grande Mas eu chegava aqui Os peixes corriam tudo pra lá E aqui O peixe corria pra lá Aí ficava sempre longe do peixe Agora, olha só Eu tô sempre perto dos peixes E eu não preciso ter esse monte de peixe Exemplo Eu tenho bastante tilápia sampitra Porque eu gosto muito Mas eu tenho a plena consciência E noção de que eu tenho que Me desfazer de algumas, né? Apesar de que talvez eu não precise Mas as tilápia cinza, tá vendo? Eu não tenho muito interesse nelas Exceto essa aqui do canto aqui, ó Que agora não dá pra ver Mas ela é uma rendale Em uma das imagens aí submersas Que eu botei no vídeo Dá pra ver ela lateralmente Dá pra perceber que ela tem um peito Um pouquinho avermelhado E a ponta da cauda Da nadadeira dela É levemente amarelada Então assim Ela tem uma diferença Em relação a essa outra aqui Que se eu não me engano É anilótica, né? Que eles falam Essa tilápia aqui A cinza Mas enfim Eu não preciso ter esse monte de tilápia Com o tempo eu vou estar tirando elas, né? Tem aquela piscina ainda Que eu já mostrei no vídeo Um dos vídeos anteriores Que eu adquiri Que eu quero colocar ela E provavelmente ela vai ficar Nesse espaço aqui Não sei se Lá no canto Ou pra cá Tem essa caixa aqui Onde fica as tartarugas, né? Cadê aqui? Cadê? Ah, tá aqui, ó Ó Então assim Tem essa caixa aqui Das tartarugas, né? É 500 litros Essa caixa E aí eu quero colocar Ela lá naquele canto também Né? Eu quero levar essa caixa pra lá E apesar de que aqui dentro, galera Tem alguns peixes, né? Os cascudos estão aqui Peraí Não sei se vai dar pra ver Mas tem uns cascudos aqui dentro Acho que tem um aqui embaixo de mim, ó Aí, ó Cascudo Tem um aí Mas tem mais uns dois Três cascudos Tem o lago de poicilídeos Que eu até deixei uma enquete no canal Uma galera Boa parte, né? Voltou lá sim Que quer viver E com certeza vai acompanhar E eu quero trazer poicilídeos E claro, sim No lago de poicilídeos Eu não vou colocar só poicilídeos Com certeza eu vou adicionar outros peixes também Ornamentais, né? Que são pequenos ali Pra poder complementar a fauna E pra trazer algo diferente aqui pro canal E também porque eu quero ter aqui no canal Eu acho muito bonito Eu acho muito legal E também tem carpas, né? Então assim, ainda Eu quero trazer carpas Então não sei onde eu vou colocar Mas vai ser em algum local Ou vai ser no lago Ou vai ser na piscina de mil litros Então assim, tem muita coisa E tem as geladeiras aqui, né? Onde a gente tem os osquinhos Que vocês viram aí, ó Olha lá Os osquinhos Quando eles crescer Eles vão pro lagão lá, né? E eles vão destacar bem, né? Porque olha a cor Dois albinos E tem dois bronze E tem as piranhas Que elas sempre vão ficar separadas Não tem jeito Tem um piau aqui dentro Que esse piau tá separado Que eu ainda tenho que mandar pra um amigo Porque eu não posso voltar com o piau pro lago, né? Vocês sabem aí, já expliquei no vídeo anterior O motivo de não ter piau aqui no lago E tem uns peixinhos ali, tá vendo? Os lambarezinhos, as piabinhas Tem uma tilápia sampita aqui também Aliás, aqui também tem uma Debaixo desse osquinho aqui Tem uma sampita aqui Olha o rabinho dela aqui escondido Olha lá, a cabecinha dela E eu tenho que pegar essas sampitas E jogar aqui pra baixo A pirarara, ela tá aqui dentro também Deixa eu ver se eu consigo mostrar Quer ver o rabinho dela? Olha lá, o rabinho da pirarara Tá ali no canto Olha Quer ver o reflexo ali, ó Bom, galera Uma pergunta que tá sendo muito frequente Nos vídeos aí agora A respeito do lago É se eu vou trazer o Frederico de volta, né? Se eu vou também ter outro pirarucu, né? Ou se eu vou adquirir outros pirarucu Lá no vídeo que a gente levou o Frederico Pra represa Eu disse bem assim Que ele estaria indo pra represa Mas que não se preocupe Porque haveria outros Fredericos, né? Porque eu tenho a intenção sim De ter outros pirarucu, né? Porque eu não vou trazer o Frederico de volta Apesar que eu sei que todo mundo gosta Eu também gosto muito dele A gente acabou criando um vinho Com um laço muito grande Eu queria realmente poder trazer ele de volta Mas tem um detalhe, galera O lago agora é menor Apesar de que ele caberia aqui tranquilamente ainda Só que ele tá na represa E é extremamente grande Apesar de que ele também já tá no tamanho Grande, cara 5kg, 6kg liberando E o problema é transportar ele Pra levar já foi muito difícil Então pra trazer ele de volta Seria muito difícil também E logo depois Provavelmente daqui a um ano Já teria que levar ele de novo Pra represa, talvez Então assim Eu prefiro optar por pegar Alguns pirarucos Pequenos, menores do que ele, né? Atualmente E pra gente ter aqui Ao longo de meses E ter esse pirarucu aqui conosco E crescendo E assim que forem crescendo Eu vou e levo pra represa do Raim De novo, né? Querendo ou não Tem que fazer esse processo Porque uma hora Vai ficar muito grande E eu aqui não tenho espaço, né? Não tenho onde eu comportar um pirarucu daquele tamanho Apesar de que sim O lago anterior Poderia comportar um pirarucu Até dos 10 quilos 15 quilos aqui dentro Muito facilmente Contudo, né? Como eu já expliquei Eu preciso desse espaço Eu preciso Pra poder trazer outros conteúdos Aqui pra vocês E também porque eu quero Ter outros peixes aqui comigo Como eu já expliquei O mais legal O mais importante pra mim É poder ter Esse animal aqui Ter esse contato Se eu vou conseguir mostrar pra vocês O Frederico Em algum outro momento Na represa do Raim Eu não sei Porque é bem grande Lá ele provavelmente Já tá muito acomodado Já tá Na nova casa dele E eu espero que ele cresça E fique enorme Vamos torcer pra isso Agora daqui pra frente É só acompanhar aí os vídeos E com o tempo aí A gente vai vendo O que a gente tá fazendo Vai modificando as coisas Eu sei que tem muita gente Que olha e fala assim Nossa André De novo Você já mudou alguma coisa Daqui a pouco você tá mudando de novo Mas cara Pensa assim Eu tenho esse espaço Eu tenho que aproveitar ele E eu tenho que gerar conteúdo E eu quero ter outros peixes Eu quero ter Ter outros lagos Eu quero ter outras coisas E outra Eu tento sempre aqui Aprimorar as coisas Por isso que muitas vezes Eu mudo a geladeira de lugar Jogo pra outra Porque eu tô sempre pensando Minha cabeça não para Eu fico o tempo todo pensando Então assim É por isso que tá sempre Modificação aqui Sempre tô mudando Sempre tô trazendo pra cá Mas também Dessa forma que tá aqui agora Eu espero Que eu consiga finalizar Isso aqui que eu quero E depois eu não tenho Que mudar tanto Entendeu? Mas também assim É um passo de cada vez Uma hora chega lá Então galera Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Ative o sininho Para notificações E nos acompanhem No próximo vídeo E deixa aí logo abaixo O que vocês querem ver aqui O que vocês acham legal Beleza? Conto vocês Até uma próxima Valeu Fui!